Contar histórias é um negócio muito legal. Você está onde a história está acontecendo, e aí você presencia aquilo tudo, conversa com os dois lados, e aí depois conta essa história para todo mundo. Me parecia muito romântico, muito bacana, e aí eu virei jornalista. E quando eu estava para me formar, eu estudei na UNB, Universidade de Brasília, pública, porque obviamente não dava para pagar uma particular, e eu passei ali, mas passei. Eu descobri que a TV Bandeirantes estava abrindo um escritório em Brasília. Isso já é década de 80, eu vivia desesperada por um emprego, eu já trabalhava em rádio nessa época, e eu resolvi levar uma fita com algumas matérias de vídeo que eu tinha feito, para participar do processo de seleção de repórteres da TV Bandeirantes. E eu fui lá, deixei a minha fita VHS, quem lembra das fitas VHS? Ninguém levantou a mão. Eu vou acabar chegando no Guzão de que eu sou a mais velha nesse lugar, entendeu? Bom, eu levei minha fitinha VHS, deixei com uma moça muito simpática, e uma semana depois eu voltei para buscar a fita. E aí quando eu cheguei lá, ela me chamou, me sentou na mesa dela, e falou assim, querida, deixa eu te dizer uma coisa, eu vi a sua fita e as suas matérias com muita atenção. Eu vou te dar um conselho, desiste disso, sai dessa. você nunca vai ser profissional de televisão na sua vida. esquece. Não é para você. Você não vai conseguir. Você e a TV não tem nada a ver. Entendeu? Procura um jornal, uma assessoria de imprensa, uma outra coisa. Você não tem nada da TV. Então tá, né? Botei minha fitinha debaixo do braço, botei o não debaixo do outro braço, e fui tocar a vida. E aí, logo em seguida, eu fui contratada pela TV Brasília, que era uma emissora local, que era a retransmissora da Manchete em Brasília, extinta a TV Manchete. E cinco meses depois, tocou meu telefone, e era a TV Globo, me chamando para ir trabalhar lá, e eu fiquei lá durante 18 anos, e fiz uma carreira na TV Globo. E foi aí que eu descobri que um não, assim como o não que eu tinha na infância, não podia sair de Brasília, não podia nem conversar com os ciganos, porque cigano rouba a criancinha, como vocês sabem. Então, não podia ir, meus pais diziam, o cigano rouba a criancinha, eu não podia me aproximar. Eu não tinha muito medo deles, mas eu era uma criança muito pequena, muito tímida, e que tinha muito medo de desrespeitar os pais. Então, eu não fui, conversar com os ciganos, e eu não fui para a TV Bandeirantes. Mas, eu virei cigana, de alguma maneira, fazendo matérias pelo mundo, e eu acabei fazendo uma carreira em televisão, veja bem. Então, um não, um não, nem sempre quer dizer um não. Na verdade, para mim, um não, quase sempre quer dizer que você não pegou o caminho certo. mas que se você pegar um atalho, se você se desviar, se você pegar uma estrada mais longa, se você se posicionar de uma outra maneira, não pode virar talvez, e muitas vezes pode virar sim. Música 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 Música